Olá, alunos do sexto ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade a nossa aula da semana? Vamos? Observem a pauta, então. Pronto? Então, vocês verificaram na pauta que hoje nós estaremos fazendo a correção das atividades que vocês ficaram pra fazer em casa. Depois dessa correção, aí estarei passando mais alguns exercícios pra vocês praticarem também, tá? Não esquecendo de que não adianta participar da aula sem ter feito a atividade, já que se trata de uma atividade de correção. Eu sempre estou falando isso pra vocês. Se é correção, a atividade tem que estar pronta na apostila pra vocês apenas acompanharem e verificarem o desempenho de vocês. E qualquer dúvida, é claro, sempre perguntando pra mim. Como ninguém mandou nenhuma mensagem, acredito que não tenham tido dúvidas, certo? Então, vamos pra nossa correção? Observem a tela. Então, nós estamos aqui pra fazer a correção, né? Então, vocês estavam... O que nós estamos trabalhando primeiro, é claro? Frase, oração e período, que foi a explicação da aula anterior. E vocês tinham lá. A primeira pergunta é fazer assim. Combine as palavras a seguir e escreva duas estruturas com sentido completo, de maneira que se estabeleça uma comunicação. O que é o sentido completo? É como foi colocado aqui. Para estabelecer uma comunicação, as palavras precisam transmitir uma informação. Caso contrário, a comunicação não acontece. Então, vocês têm... Diz tu, senhor bigode, compreende. Como vocês poderiam escrever uma oração com essas palavras? Vocês poderiam colocar... Diz tu, surpreende, senhor bigode. Deu pra transmitir uma informação? A comunicação aconteceu? Aconteceu. Então, está correta. Próxima oração. Senhor bigode, surpreende, diz tu. Deu pra compreender essa informação? A comunicação aconteceu entre os dois? Sim. Certo? Então, isso que nós fizemos aqui? Nós escrevemos uma oração de sentido completo. Que a comunicação, a informação aconteceu. Na segunda, estava assim. O que podemos concluir ao responder a questão anterior? Podemos concluir que, com as mesmas palavras, em diferentes ordens, é possível exprimir significados diferentes. E que, para formar estruturas com sentido completo, selecionamos e combinamos palavras. Ai, Prô, eu não escrevi com essas palavras. Mas o teor da sua resposta não era isso? Você, quando colocou a sua resposta, você não colocou que, para você concluir sobre a questão anterior, é que você usou as mesmas palavras, colocou em ordens diferentes e, mesmo assim, exprimiu significados? Pronto. Pronto. É isso que você precisa entender. Que você pode pegar as palavras, organizá-las de uma forma em que a comunicação aconteça. Que o significado da oração aconteça. Certo? E vocês tinham lá, conceituando frase. Observe, a seguir, duas situações entre o que diz tu e o senhor bigode. E depois faça o que se pede. Então, nós temos a situação 1. O melhor é não falar nada com ninguém. Que adianta despertar curiosidade ou inveja? Situação 2. Ninguém nada com melhor ou não falar é inveja despertar que ou adianta curiosidade? Letra A. Com relação às palavras usadas pelo senhor bigode, o que é de igual, o que é de diferente nas duas situações? Então, o que vocês puderam observar quando a proa estava lendo, até mesmo na leitura de vocês, o que teve de diferente aí nas duas? Então, foram usadas as mesmas palavras. Só que aconteceu o quê? A ordem dessas palavras estavam diferentes, né? Porque se vocês observarem, as palavras são as mesmas. Mas a ordem que elas foram colocadas, de jeito nenhum. Letra B. Em qual das situações a comunicação entre os personagens foi bem sucedida? Com certeza na situação 1. Por quê? Porque você conseguiu entender a mensagem. O que faz a fala do senhor bigode ter sentido completo em uma das situações e não ter sentido completo na outra? A maneira como o senhor bigode organizou as palavras e as estruturou. Para o quê? Para formar frases. Então, é a forma que as palavras foram organizadas, foram estruturadas e a frase foi montada para transmitir a comunicação, a informação. Certo? Letra D. Em qual das situações as palavras empregadas por seu bigode formam frases? Na situação 1. Lembra? Eu transmiti a comunicação. Então, eu tenho aqui uma frase. Não esquecendo que eu tenho as frases verbais e as frases nominais. Certo? Agora, observe essa outra situação para responder as próximas perguntas. Situação 3. Inacreditável. O que o senhor bigode está querendo dizer ou expressar nessa frase? Ele está expressando surpresa ao perceber que as begônias cresceram tão rapidamente. Além disso, transmite a ideia de que não havia presenciado nada igual antes. Simples, né? Bem, nessa situação houve comunicação, ou seja, diz, tu entendeu a mensagem que o senhor bigode quis transmitir com essa palavra? Com certeza sim, né? Porque só de observar lá o senhor bigode falando, deu para ele entender a mensagem que ele transmitiu. Nesse contexto, inacreditável é uma frase? Por quê? Com certeza. Porque por meio dessa palavra, a mensagem foi transmitida corretamente. Isso mesmo. Ou seja, diz, tu entendeu que o senhor bigode estava surpreso e que não podia acreditar naquilo que estava vendo. Então, lembra que eu falei para vocês lá na aula anterior? Se eu conseguir transmitir a minha informação, quer dizer que houve a minha formação de frase. Tudo bem? E aí vocês têm aqui uma explicação, né? Que fala um pouco sobre a frase, que nós já trabalhamos na aula anterior. Daí está assim. Releia o trecho do texto e faça o que se pede. Bom, aqui já temos o trechinho. Enquanto Tistu prosseguia o trabalho com o afimpo, bigode dava lentamente uma volta pelo jardim. E Tistu descobriu, aquele dia, por que é que o velho jardineiro falava tão pouco com as pessoas. Ele conversava com as flores. Quantas frases formam esse trecho? Então, vocês têm aqui. Agora, vamos observar quantas frases têm. Então, para eu encontrar aqui as minhas frases, eu tenho que encontrar também o quê? As minhas informações. Enquanto Tistu prosseguia o trabalho com o afimpo, o bigode dava lentamente uma volta pelo jardim. Tistu descobriu aquele dia em que o velho jardineiro falava tão pouco com as pessoas. Ele conversava com as flores. Então, quantas frases nós temos nesse trecho? Duas frases, né? Vocês puderam observar. Aqui, olha a pontuação aqui. Tudo bem? Com relação à segunda frase. Escreva os quatro verbos que aparecem nela. Então, vamos ver. O que é verbo mesmo? Indicação, estado, fenômeno da natureza. Lembra que a Pro falou quando nós estávamos estudando verbo? Verbo nós precisamos entender, precisamos estudar. Por quê? Porque ele vai nos acompanhar sempre. É importantíssimo saber reconhecer o verbo dentro das frases, dentro das orações. Então, nós temos aqui, olha. Etistu descobriu aquele dia. Que ação? Descobrir. Então, o verbo descobriu. Porque é que o velho jardineiro... Olha só, o verbo ser, tá? Ou é aqui, é o verbo ser. Falava tão pouco. Falava. O verbo falar. De uma ação. Falava tão pouco com as pessoas. Ele conversava com as flores. Conversava. É o verbo conversar. Certo? Então, nós temos o verbo descobrir. Ser. Aqui está flexionado, né? Está como é, mas é o verbo ser. Falar e conversar. Desses quatro verbos, três associam-se a outras palavras para formar três partes da frase. Identifique essas três partes. Então, vamos ver. Então, são bons verbos. E diz tudo, descobriu aquele dia. Por que é que o velho jardineiro falava tão pouco com as pessoas? Ele conversava com as flores. Então, vocês puderam observar. Desses quatro verbos aqui, eles foram associados a outras palavras e formaram as suas frases. Agora, releio uma fala do senhor bigode. Ah, você já chegou? Vamos ver do que é capaz. Quantas frases formam esse trecho da fala? Ah, você já chegou? Vamos ver do que é capaz. São três frases. Você já aprendeu que quando dois verbos aparecem juntos, funcionando como se fossem um só, temos uma locução verbal. Em qual das frases aparece uma locução verbal? Então, nós temos aqui na frase três. Vamos ver. Olha, dois verbos juntos. Quando eles estão juntos na mesma oração, na mesma frase, quer dizer que nós temos uma locução verbal. Somente se eles estiverem juntos. Para um enunciado ser considerado uma oração, ele deve ter um verbo ou locução verbal. Assim, se ele tiver um verbo, será uma oração. Se tiver dois verbos, duas orações e assim por diante. Sabendo disso, indique quantas orações formam as frases que você indicou no primeiro item. Então, o que nós temos? Duas orações. Por que duas orações? Vamos ver e do que é capaz. Olha o verbo é. Certo? Então, nós temos aqui duas orações. A primeira frase do trecho é... Ah, essa frase é uma oração? Justifique sua resposta. Não. Pois ela não apresenta verbo. Lembra? Quando eu trabalho com frase verbal e frase nominal, a minha frase, ela pode não apresentar verbo, por isso ela é chamada de frase nominal. E eu tenho, para eu falar que eu tenho uma oração, eu sempre tenho que ter um verbo. Sem verbo, eu não tenho oração. Aqui não tem, claro, mais uma explicação aqui. A análise dos dois trechos anteriores nos leva ao conceito de oração. Assim, oração é toda frase ou parte de uma frase que apresenta um verbo ou locução verbal. Isso é bem claro, não é mesmo? E aí vocês têm aqui, conceituando o período. Então, vamos ver esse conceituando o período. Primeira frase. As estufas do senhor papai eram admiráveis e dignas, em tudo, do resto da casa. Frase dois. Ali, mimosas floresciam em pleno inverno, cresciam palmeiras importadas da África e cultivavam-se lírios pela sua beleza e jasmins pelo seu perfume. Quantos verbos e quantas orações há na frase um? Então, vamos ver lá. As estufas do senhor papai eram admiráveis e dignas, em tudo, do resto da casa. Quantos verbos eu tenho? Tem um verbo, aqui olha o verbo ser, né? Flexionado de novo. Se eu tenho um verbo, quantas orações eu tenho? Eu tenho uma oração. Na letra B. Quantos verbos e quantas orações há na frase dois? Então, vamos ver. Ali, mimosas floresciam em pleno inverno, cresciam palmeiras importadas da África, cultivavam-se lírios pela sua beleza e jasmins pelo seu perfume. Ah, que eu encontrei três verbos. Se eu encontrei três verbos, quer dizer que eu tenho três orações. Tudo bem? Eu vou para período simples e período composto. Lembra que eu expliquei também lá na aula anterior, que vem a ser um período simples, um período composto? Olha a palavra composto. Composto quer dizer mais de uma frase. Observem. Em gramática, empregamos a denominação período simples para indicar frases que tenham uma só oração. E período composto para indicar frases com duas ou mais orações. Qual das duas frases em estudo é um período simples? Qual das duas? Ah, é a frase um. Por que é a frase um? Porque ele apresenta apenas um verbo. Isso mesmo. Depois eu tenho na letra B. Por que a outra frase classifica-se como período composto? Por quê? Porque eu posso observar que esta frase aqui, ela é formada por mais de um verbo. Se ela é formada por mais de um verbo, olha, floresciam, cresciam e cultivavam. Se é mais que um verbo, eu tenho o quê? Ela é formada por mais de uma oração. Então, eu falo que é um período composto. Daí tem aqui, período, que é formado por uma ou mais orações. E se vocês já entenderam o que é um período, o período é formado por mais, por uma ou mais orações. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, eu tenho um período. Se eu tenho dois, ou uma locução verbal. Se eu tenho dois ou mais verbos, eu tenho duas orações, dois períodos. Certo? Eu tenho período simples e período composto. Eu já expliquei para vocês também. Não tem por que ficar parada aqui na explicação. Tá? Agora vocês têm as atividades da página 21. Eu já expliquei. Período. Tudo bem. Então, aqui era a parte que vocês tinham que estar fazendo ainda. A página 21. Daí ficou atividades aí a partir da página 22. Da 22 até a 27 para vocês fazerem. Tudo bem? Então, por enquanto, vocês estão entendendo? Frase, oração e período. Frase. A minha frase, tanto ela pode ser verbal, como ela pode ser nominal. O que é uma frase verbal? Aquela que contém verbo. O que é uma frase nominal? Aquela que não tem verbo. Verbo. Então, eu falo de período. Eu falo de período simples e falo de período composto. O que é um período simples? É quando eu tenho uma oração. Então, quer dizer que eu preciso de um verbo. Eu tenho uma oração que contém um verbo. O período composto é quando eu tenho mais de uma oração. Consequentemente, tem mais de um verbo dentro do meu período. Tudo bem? Bom, e aí vocês estarão fazendo as atividades e entregando na próxima aula. Certo? Então, até a nossa próxima aula. Boa atividade para vocês. Boa atividade para vocês.